Eu chamo Lívia, tenho 14 anos, já estou com preconceito pela minha cor e pessoas que foram muito racistas. Uma vez fui numa loja comprar roupa e uma moça olhou pra mim e falou Nossa, essa menina nem precisa tomar sol porque ela já é preta e também já me olharam estranho quando eu entrei em lojas. Uma vez, no sexto ano, uma pessoa falou do meu cabelo, falou que era muito feio, que era muito armado. E como é que você se sentiu ouvindo essas coisas? Muito mal, eu não gostava do meu cabelo. E agora você está de trança? Sim, e agora eu gosto mais do meu cabelo porque eu aprendi a gostar disso e não me importar o que as pessoas falavam. Ana Júlia, tenho 15 anos, estou no nono ar. A gente enfrenta julgamentos sempre, estereótipos, coisas que são designadas a nós e coisas que não. Coisas que a gente pode ou não fazer, segundo a sociedade machista e retrógrada em que a gente vive. Uma vez eu estava andando com as minhas amigas, voltando do intervalo e passaram a mão em mim. Foi bem desagradável e eu não vi quem era, então não teve como eu fazer nada. Então eu só aceitei. Na minha antiga escola, quando acontecia casos assim, a diretoria perguntava com que roupa você estava. Ou que jeito você estava, você deu a entender alguma coisa. Nunca perguntavam você viu quem foi, como você se sentiu em relação a isso, você está bem. Era, você provocou isso. A sociedade tende a responsabilizar muito a mulher por coisas que não são da nossa responsabilidade. E o que você acha que os meninos deveriam aprender para melhorar a convivência aqui na escola? Que eles não são donos do nosso corpo, das nossas ideias, das nossas palavras. E que eles não têm direito sobre a gente. Meu nome é João Magra e eu sou professor de História. Há muito tempo eu me declarei abertamente como ateu. A família de um grande amigo meu, nós o conhecemos há mais de 30 anos. E eu sempre frequentei a casa dessa pessoa, né? E durante uma conversa que eu estava dentro da casa, dessa família em específico. E durante esse momento que a gente estava conversando, bem aberto. A mãe dele passou pela sala que a gente estava. Voltou um pouquinho para trás e falou assim, João C, você é ateu? Ah, eu falei, sou tia, né? Tia era muito próximo da gente. E nesse momento quando eu falei, não tia, sim, sim, eu sou ateu. Ela olhou e falou assim, viu, você não é mais bem-vindo nessa casa. Você, eu quero que você saia daqui agora. E isso foi um grande choque para mim, porque por um segundo eu achei que ela estivesse brincando. E ela, por ter a religião, o grande impacto que nós temos como amar ao próximo, que é bem básico. Essa foi a maior experiência que eu tive sobre um tipo de intolerância. Meu nome é Gael. Quantos anos você tem? 13. Quando eu me descobri, quando eu era bem pequeno, sabe? Eu me identificava mais com um masculino, né? Não que brincar com mulher, seja só de boneca, né? Que eu gostava mais de brincar com meninos, porque eles tinham as brincadeiras lá, né? Da hora. Aí pá, daí eu comecei a ver que eu não era uma menina, sabe? Aí, né? E quando eu fui crescendo, eu fui pedindo para minha mãe me transformar em uma mais de idade, né? Aí ela falava que eu tenho que pensar mais, né? Assim, né? No começo do ano, eu me assumi para a minha mãe, somente ela. Daí ela falou que ia conversar com os parentes, né? Ela se sentou de boa. Falou que sempre vai me apanhar em qualquer coisa, independente de tudo. Eu me senti mais livre, né? Quem eu queria ser. No começo do ano, só não gostava do meu nome muito, né? Aí eu falava qualquer nome com o professor masculino para ela me chamar para... Nossa, eu não respondia chamada nenhuma. Eu tinha muita vergonha. Será que eu respondo ou será que... Tipo... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, era uma sensação muito ruim, tipo... Começaram a me chamar do jeito que eu queria? Parecia que eu estava no paraíso. Ai, meu Deus. Vai. Aqui, meu Deus. Até a próxima. Aqui, meu Deus. Eu vou...